Música Aconteceu na última semana de julho, na Unicamp, a cerimônia de encerramento da nona turma e a recepção da décima turma de estudantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, para o Ensino Médio. A parceria é da Pró-Reitoria com o CNPq. Nós estamos aí preocupados com os alunos da escola pública, então a intenção é fazer com que eles participem dos projetos de pesquisa, das atividades da Unicamp, que conheçam como funciona todo o sistema de ensino superior, de tal forma que eles sintam motivados a prestar vestibular, a se dedicar para passar nesse vestibular e estar aqui conosco. Cerca de 300 jovens ocupam as vagas do programa e desenvolvem durante um ano projetos experimentais sob orientação de professores voluntários. Escolas de Campinas e região são atendidas. Essa divulgação nas escolas é feita, bom, a todos os anos. A gente abre as inscrições no programa. A gente tem uma divulgação que é feita com a ajuda da Diretoria Local de Educação para todas as escolas que são atendidas na Diretoria de Educação da cidade de Campinas. Então a gente pega Campinas, uma parte da região de Campinas, da cidade de Campinas, a gente pega uma parte de Cosmópolis e com isso a gente consegue, na verdade, atrair uma quantidade bastante grande de alunos. Muitos dos estudantes que participam do PIBIC Ensino Médio compartilham do sonho de um dia voltar para a Unicamp como alunos. Eu gostaria muito de poder ingressar na Unicamp. Eu acho que eu aprendi muito aqui mesmo, não só até o processo químico, que eu participei mais na área química. Eu aprendi tanto do processo químico até a sabedoria da vida, porque não foi só normas da BNT, o discurso, os projetos, foi tudo, sabe? Foi aquela coisa também de a gente estar pertinho da Unicamp e acredito que por eu ser uma aluna do ensino médio, estar participando de um projeto que envolve tanto graduandos e pessoas que estão na faculdade, foi uma coisa incrível, porque a gente se sentiu, não foi tão distante assim, sabe? Não foi uma coisa que a gente pode sentir que é real. Eu pretendo apressar a Unicamp. E para quem está entrando agora, as expectativas são grandes. As melhores possíveis, né? Se tratando da Unicamp, se tratando de um curso de um ano, de um curso além do ensino médio, é um curso muito bom. Então, eu acho que todas as melhores possíveis. Por se tratar da Unicamp, é uma oportunidade rara e eu acho que as pessoas que foram selecionadas têm que dar muito valor e aproveitar ao máximo essa oportunidade. Unicamp. Se inscreva no canal Se inscreva no canal